Olá, meu povo lindo do Aeroxpress, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Eu sou Martina Guchacob, para quem ainda não me conhece, e hoje eu tenho aqui recado muito forte dos mentores, dos meus guias espirituais, para você, final do ano aí, está chegando muito embora, esse vídeo aqui é atemporal, tenho certeza que tem recado aqui que vai transformar a sua vida, e pode transformar até a vida de familiares de vocês. Você aqui que não está inscrito, se inscreva agora, não deixe para depois, é porque o YouTube não está entregando nem os vídeos que você está se inscrevendo, quem dirá, para quem não está inscrito, pode ser que não apareça nunca mais no seu vídeo, você fala, cadê a baiana? A baiana sumiu. Então aí, para quem quer receber certinho, você ativa o sininho, porque o YouTube sempre que eu subir um vídeo, vai falar assim, ó, toque, 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 Martina subiu um vídeo, então aí você vai poder assistir em primeira mão. Então bora que bora, meu povo lindo, gratidão a todos pelo like, por estar inscrito, gratidão por prestigiar aqui, desejo a todos um feliz Natal, um excelente 2023, que Deus possa abençoar cada um de vocês, realizar o sonho de vocês e se esse sonho não for bom para vocês, eu tenho certeza que Deus, que a espiritualidade vai fazer sempre o melhor para vocês. Bora tomar posse da luz divina, porque a posse da luz divina, você tomando posse da luz divina, você tendo luz dentro de você, as coisas sempre vão melhorar, você vai tirando da sua vida, aquelas situações duvidosas, as pessoas tóxicas, né, você vai realmente vivenciando o que é justo, o que é divino, o que é bom para você. Você vai enfraquecendo o inimigo, porque o inimigo gosta disso, de ver a gente na dúvida, ver a gente tomando o caminho do erro, né, e aí você vai se fortalecendo você com a luz divina. Então, tome posse, escreva três vezes, eu tomo posse da luz divina, eu tomo posse da abundância infinita na minha vida, tomo posse da abundância financeira, então, faça isso, da abundância que você quiser, da cura e libertação da sua família, isso é muito importante e eu não me canso de fazer isso aqui com vocês, para vocês, porque realmente é muito importante. Meus contatos estão aqui no tarioexpress.com.br, também tem links aqui na descrição do vídeo, tanto para consulta de cartas, consulta de mesa radiônica, mapa numerológico cabalístico e os cursos também, sendo que para os cursos eu tenho até um site que é específico de curso, né, que é o tarioexpress e ad, mas em qualquer um dos sites você encontra todos os cursos de baralho cigano, baralho de vovó cigana, mesa estelar, mesa, que é mesa radiônica, baralho de padilha, runa de bruxa e aí vai. Bora, minha gente, aqui vamos ser dois montinhos, vão ser o primeiro pena branca da pontinha dourada, tá vendo aí? E o segundo aqui é o pena laranja. Vamos começar a trabalhar aqui, que eu guiei o mentor espiritual, espiritualidade, que é conversar com alguns de vocês. O que eu vier a falar aqui que não couber na sua vida, você não saia do vídeo não, tá? Porque o inimigo quer isso, quer que você saia do vídeo. Espere, espere que eu vou falar algo aí pra você. Martina, eu posso assistir os dois vídeos? Pode, pode assistir. Agora só tente encaixar na sua vida o que realmente tiver a ver com você, que não tiver, esqueça. Vai, espere, vai na sua vez. Temos a lua, o sol, que beleza. Nós temos a justiça, o sacerdote, o dependurado e a rola. Bom, o que é que a espiritualidade quer falar pra muitas de vocês? Se acalme, se acalme, se acalme, se acalme, porque a sua vida, do jeito que tá, não vai ficar, tá? Então, o primeiro recado aqui que a espiritualidade manda. Por quê? Porque você não tá conseguindo enxergar ainda, olha aqui, a rola da fortuna, o lado sombra aqui, que tá, né? E você não tá conseguindo enxergar. Tudo que você enxerga aqui é que sua vida tá uma merda. Que tanto tá difícil, que você tá numa situação caótica, que você tá numa situação difícil, tá uma... Alguma coisa desse tipo, né? Então, cada um enquadra aí na sua vida. Mas a espiritualidade fala aqui, olha, não se preocupe. Porque muito embora aqui você tenha pouca visibilidade do que vai acontecer, a espiritualidade vai lhe ajudar a resolver essa situação. Alguns até já fizeram trabalho espiritual, fizeram limpeza, limpeza por mesa radiônica, limpeza em centro de umbanda candomblé, fizeram promessas, né? Tomaram passos, etc, etc. Tá dizendo aqui que vai dar certo. É porque tem tempo pra tudo. As pessoas, às vezes, fazem trabalho espiritual, quer que o resultado seja no outro dia, em três dias. Ah, traga o seu amor de volta em três dias. Isso não existe não, minha gente. Eu trabalho com espiritualidade. Então, não caia nessa, não, tá? O tempo a reverberar as coisas aí nas dimensões, ele é tão imprevisível que vocês nem imaginam. Tá? Então, não caia mesmo nunca nessa. Mas a espiritualidade fala, olha, quem lhe fez mal, quem anda lhe fazendo mal, tá? Vai ter o troco. Aqui vai ter um equilíbrio de forças. Tem um equilíbrio de forças. Porque quem lhe fez mal, usou de uma supremacia, de uma força desigual, né? Porque você aqui, eu vejo você de boa fé. E a pessoa usou de má fé. Então, ela acessou forças malignas, maléficas, sei lá, que tipo de força ela acessou. E aí, você ficou numa situação desigual. Mas agora, as forças, ó, você conseguiu se, se, vamos dizer assim, se reerguer. Porque agora você tem força espiritual. Não sei se você fez reza, reza brava, reza forte. Rezou o credo invertido. Não sabe? Credo invertido. Ninguém nunca rezou aqui o credo invertido. Vou deixar aqui um card de credo invertido, que é muito bom. Muito bom mesmo. E aqui, a espiritualidade agora intervindo, interferindo por você. E a sua vida realmente vai mudar. Você mantém a sua fé, porque as coisas, ó, realmente vão mudar. E aí, você vai sair aqui dessa situação encalacrada aqui, que você tá, mas já vai sair. Tá? Então, é só manter realmente a fé viva. Não pode... Não pode deixar a fé morrer. Principalmente agora, que já... Você já está resolvendo uma situação aí, que deixou você, muitos aqui, em fundo e pulso. Beco sem saída. Sinuca de bico. Vontade de desistir. Né? Vontade de... De desistir mesmo, de jogar a camisa, pedir W.O., né? Não tem um negócio sem falar. Você vai falar, não. Mas, não sei que é assim. Vamos aqui mais o que é que os guias mentores querem falar aqui pra você. Mandaram te dizer isso aqui, eu não vou ficar calada. Você precisa saber. Alguns de vocês vão ter que falar isso pra alguém, né? Eu quero cinco. Porque a carta do meio é a carta do seu momento. Já saiu a morte. A morte aqui na carta do meio. Eu falei que a carta do meio é o seu momento, tem a carta da morte. Mas vamos ver aqui mais. E a carta da morte é uma das cartas mais importantes. Porque mostra que tem uma quebra de estrutura aqui. Porque é... Vamos ver aqui o fundo. Deixar ir. Deixando ir. Nós temos aqui um oito de copas. Que eu vou botar aqui. Olha só. Eu tenho aqui a carta central. Que é a morte com um quarto de paus. Aqui, gente. Você queira ou você não queira. A espiritualidade tá dizendo aqui que vai... Uma estrutura sua vai ruir. Vai ter que... É como se fosse a carta da torre aqui. Vai ter que ir ao chão. Porque essa estrutura, ela é frágil. Ela foi feita em base, sim. Bem, bem... Bem frágeis. É de areia. De pó. Sabe? Então, pode ser que você saia de casa. Saia do trabalho. Saia do... De um relacionamento. De uma amizade. Mas é de uma amizade estruturada. De uma amizade de tempo. De uma sociedade. Né? E aqui eu vejo que há sentimento. Por que, Martina, você diz isso? Porque aqui é um oito de copas. Oito de copas, a gente só dá as costas... Mas tem muito sentimento envolvido. A gente gosta, mas sente a necessidade das costas. Então, aqui é como se... A estrutura aqui vai ruir. Mas você vai seguir adiante. Sem olhar pra trás. Mesmo com o coração partido. Mas é vida que segue. É vida que segue. Né? E esse seu lado de coragem. Vai trazer muita fartura e abundância. Você vai abrir um novo capítulo na sua vida. Né? É difícil ter coragem. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas lembre de uma coisa. O mundo, gente... Só vence a guerra. Só vence quem realmente tiver coragem. Né? Quem... Quem... Quem se acovardar... Vai ser difícil. Tá, Martina? Mas muitos morrem aí... Nas guerras e tal. Mas eles foram tentando. E muitas batalhas e guerras foram vencidas assim. É porque foi na base da coragem. Aqui, ó. Tá pedindo aqui coragem. Porque através da coragem você muda seu destino. Você se transforma aqui no rei de ouros. Né? Aqui, o que mostra essa coragem aqui é você poder dominar até as suas emoções. Tá? Você não cair mais em apelos emocionais, em chantagem emocionais. Também, porque eu vejo muitas questões emocionais aqui. Penas. Sentimento de gratidão. Que, às vezes, te acorrenta. Tá? É... Sentimento de gratidão a gente deve ter. Mas... Parece que tem pessoas aqui que estão se sentindo presas a um sentimento de gratidão. Sabe? Eu não posso fazer isso porque fulano fez isso comigo, pra mim. Então, eu não posso largar ele nunca. Porque... Não, gente. Tu tem limite aqui. Então, eu tô vendo questões aqui que... Se você não der esse passo de coragem aqui, você não vai conseguir sair dessa situação nunca. E aqui já era pra ter saído há muito tempo. Aqui a espiritualidade fala que, olha, você aqui que tá assistindo Martina... Esse portão aqui você já deveria ter aberto. Mas só que emocionalmente você não estava maduro. Maduro, madura. Né? Porque eu vejo uma questão emocional muito forte aqui. Mas fala aqui. Confie. Você precisa confiar. E agora que a espiritualidade está com você... Você precisa confiar na espiritualidade, né? E confiar em você mesmo aqui também. Porque fala em confiança em si próprio. Pra abrir este portãozinho aqui e pra você seguir sua vida. A vida que segue, como eu falei. A vida que segue. Porque você... Parece aqui que eu vejo que você não tá contando mais com nada. Você não conta com ninguém. Se você não conta com nada e com ninguém, você pode ir sozinho. Sozinha. Entendeu? Você não precisa mais desse alguém ou dessa pessoa, dessa situação. Você não precisa mais. Percebe? Então, a espiritualidade fala aqui. Você deve ter o controle da sua vida. Aqui é um rei de espadas. Eu me mando, eu me governo, eu tenho o controle da situação. Se eu tiver que cortar, eu corto. Né? Mas aqui fala. Fique calado. Você faz, mas não faz alarde pra ninguém. Rei de espadas, ele é um rei calado. Né? E aí, você consegue mudar a sua vida aqui, ó. De pau pra cacete. Você consegue fazer uma mudança geral. Aqui, ó. Você lembra que eu falei lá da roda do destino? Que é a roda da fortuna? Que a sua vida vai realmente mudar? Vai. Vai mudar. A situação que você tá hoje, você não vai ficar. Você pode ter certeza. Aqui a gente fecha com a carta do sol. É a carta da inocência. Né? Aqui nós temos a temperança e o sol. Mostra que a sua vida realmente vai mudar. Vai entrar em equilíbrio. Ou então vai ter uma transmutação. Onde, pelo menos aqui, ó. Essa inocência aqui quer dizer que você agora vai poder conviver. E estar com pessoas de energia boa. E sem estar sob o domínio do mal. Ou de quem estava te fazendo mal. Porque o sol está aqui. Energia boa. Né? Energia boa. Percebe? Fique comigo aqui que eu ainda vou conversar mais aqui com vocês. Né? Vamos aqui. Oriopcha. Salvo povo cigano. Cigana turca. Passar a Kali. Aqui. Tá com baralho cigano. Isso aqui. E quem quiser fazer o curso de baralho cigano comigo. É só você entrar aqui no site, ó, gente. Nesse site aqui. E... E você se inscreve no curso. E eu lhe dou de graça o curso desse baralho aqui que eu tô na mão, que eu da vovó cigana. Ah, Martina, eu quero só me inscrever no da vovó cigana. Você tem, tem. Mas pra quem se inscrever no de baralho cigano, eu dou de graça o da vovó cigana. E eu vou fazer o curso desse baralho cigano. Tirando mais uma aqui. E eu vou fazer o curso desse baralho cigano. inscreva-se no nosso canal Prontinho, o que é que eu tenho aqui pra você? Aliás, eu vou tirar só uma carta aqui do Bellini Só mais uma carta enquanto você tá se inscrevendo, compartilhando, Facebook, Whatsapp Prontinho Tem um amigo ou uma amiga que está pensando muito em você Tá pensando assim, tá dizendo Eu não sei se é verdade Né, que esse amigo ou essa amiga Não tira você da cabeça Pode ser um familiar também Tá pensando assim Nossa, como ele tá triste Ou ela, né Como Você tá preso, presa Como Como eu podia fazer Poderia fazer pra ajudar ele ou ela A se libertar Né Como é que eu poderia ajudar ele ou ela a se libertar Então você não sai dos pensamentos Dessa pessoa É como se essa pessoa Tivesse querendo Até mesmo te vingar Te tirar Das mãos de alguém Te ajudar Ela vai te ajudar Ela vai te ajudar Pra alguns ela tá pensando Até ele dar abrigo Ou te ajeitar Uma casa Você vai adaptando aí a sua situação É um parente ou é um amigo ou amiga Tá Mas saiba que é isso que tá na cabeça dele ou dela Acha que você Tá triste por isso Que às vezes você nem fala Que tem alguém aqui Que Que está De alguma forma Manipulando você Ou fazendo com que você Não possa falar Bom E se você vai falando do amigo ou do amiga O que é que eu tenho mais aqui pra falar pra você Fala aqui, olha A sua vida financeira Vai entrar nos eixos Tá Vai melhorar Por agora não Desculpe Mas assim No prazo de seis semanas Até seis Até Seis semanas Você vai surgir uma oportunidade aí Pra que melhore a sua vida financeira Eu vejo alguns aqui pagando até dívidas Tá Quem tá com dívida aí Essa oportunidade que vai chegar Você não sabe nem o que é É Vai ajudar você a equilibrar suas contas Pagar dívidas E etc Quem tá devendo ao banco aqui Essas coisas As coisas vão melhorar Aqui a espiritualidade fala assim Abra os olhos Você precisa tirar da sua vida Imagina Ou afastar de você Uma pessoa do seu trabalho Talvez você esteja dando Informações demais Ou deixando essa pessoa Chegar perto demais Imagina Eu não trabalho Ou então Você está indo no trabalho Dessa pessoa Ou Sabe Você tá indo no trabalho Dessa pessoa E de alguma forma Vocês estão criando um vínculo Ela tá sabendo coisas demais Sobre você Aqui abre o olho com ela Tá pedindo isso Ok Não deixe ela Ter muitas informações Sobre você Aqui a espiritualidade Fala aqui Que isso que tá preocupando Muito você E que essas preocupações Justamente é porque Você não tá conseguindo Enxergar a frente Não tem muitas informações Palpáveis E aí Essas questões mentais Elas ficam enormes Martina Eu Minha cabeça fica assim Loucona Por isso Porque eu não consigo Enxergar muita coisa Né Mas a espiritualidade Fala aqui Que muito em breve Você vai ficar bem E a sua mente Vai ficar muito tranquila Tá Aqui também Tá falando de Cuidado com Escritura de casa Aluguel de casa Contrato de residência Muito cuidado Aqui Que tem alguém Aqui que pode Querer te passar Pra trás Te dar um golpe Cuidado aqui Ser fiador Avalista Sei lá De aluguel Muito cuidado De compra e venda De imóvel Muito cuidado Um aviso importante Aqui que eu estou dando Tá Que pediram Pra passar Pra algum de vocês Se você não tá passando Por essa situação Pode ser que venha Lhe pedir Que tá falando assim Veja uma forma Elegante de negar Ok É isso Gratidão a você Que ficou comigo Até agora E agora nós vamos ver O montinho da pena Laranja É Quero falar aqui Lembrar sobre o mapa Numerológico Cabalístico Quem ainda não fez É Tô abrindo Novas vagas Né Porque Acabaram as vagas Tô abrindo Nova E eu mesmo Que faço A alteração De nome De assinatura Tá gente Que nem essas pessoas Famosas aí fazem Pra ter uma vida Mais auspiciosa E algo realmente Comprovado Eu tenho até matéria Aqui ó Da revista Exame Sobre assinatura Ok Então quem quiser Saber mais E até agendar Você vai aqui No site Ok Então bora agora Vamos ver Em a pena Laranja Quem vai querer Aqui A pena A pena Laranja Vamos trocar A pena Laranja Bota aqui Vamos aqui Você aqui Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe o vídeo Você vai escolher o segundo montinho Vamos ver aqui O que a espiritualidade Quer falar Você Quer mandar Eu te dizer Tá Namorados A justiça Liberança O sol O sacerdote Que é o pato O sacrificado E no fundo Aqui eu tenho um carro Bom O que é que eu inicio Aqui falando Tá Pra acontecer Aqui Pra você É uma mudança De Ou de religião Ou uma mudança De acordo De contrato De compromisso Tá Vai ter essa mudança Isso que eu tô pegando Na energia De muitos de vocês Aqui no lado sombra É o que tá chegando mesmo Na sua vida E tá chegando Pra levar a sua vida adiante Né Então é uma mudança É uma transformação É o que você já aguarda Algum tempo Talvez você até queira isso Já algum tempo Tenha pedido Realmente Tá Tá pra acontecer aí Tá Aqui também fala Que Muitos Vão começar Um enlace romântico Muito em breve Pode ser que você Já tenha conhecido Uma pessoa Ou você já tá De ter e tetê Com essa pessoa De conversa Conversa fiada Sei lá Chame como quiser Mas já estou vendo Aqui Esta possibilidade Aqui pra muitos E vou te falar Não vai ser assim Uma beijinha na boca Tio lepe Tio lepe E tchau e bênção Não Vai ser relacionamento Com a finalidade De passar Muito tempo Juntos Pra poucas pessoas Aqui Existe A possibilidade De você Ficar Sabendo Que alguém Está tendo Um relacionamento Tá E vai te pegar De surpresa Ixi Martina Pode ser Eu tenho um relacionamento Com alguém Pode ser que eu Descubra uma traição Olha pode ser Mas eu não estou vendo Aqui Muitos traços De traição Não A gente pode ver Com o decorrer Aqui Da Da leitura Ou em uma leitura Particular Não estou vendo Mas aqui Alguém vai Contar pra você Que está namorando Com outro alguém Pode ser até Uma pessoa conhecida Também sua Também estou vendo Estou vendo Esse Parangolé Aqui Aqui Eu vejo Que uma situação Aí Que deixou você Frustrado Frustrada Aqui Né Que Veja uma frustração Aqui As coisas Entram em equilíbrio Aqui E essa frustração Vai pro belelé Ou você vai ficar bem Agora Tá Não vai ter mais frustração Não vai ter mais rancor Não vai ter aquela angústia Mais Pra você As coisas Ficam no eixo Aqui Você vê a temperança E a justiça Bota as coisas No eixo As coisas melhoram Aqui Os enamorados Também É como se as coisas Estivessem casando Né Então as coisas A tendência aqui É melhorar muito Pra muitos De vocês Então Saiba que Tá chegando Isso aí Realmente Mas vamos ver Aqui O que mais A espiritualidade Que é Converse Converse Com vocês Vamos aqui Vamos aqui 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 Prontinho Vou tirar O mago O mago E a sacerdotisa O mago E a maga Vamos dizer Assim Isso Ó Gente Aqui no fundo Nós temos O sol O sol Saiu o sol Na anterior Né E aqui Nós temos O sol Pra trazer Aqui Um complemento As cartas Centrais Aqui Falta Na hora De você Colocar Em prática Suas vontades Seus desejos Né E você Vai conseguir Porque muitos Aqui Têm Seus desejos Reprimidos Mas Meu desejo Eu quero Eu tenho Muita vontade Eu sei O que eu quero Eu vejo Uma consciência Uma sabedoria Mas Parece que algo Impede Mas o sol Mostra aqui A inocência E agora Você vai Ter algum tipo De revelação Algo que você Não sabia E vai te Possibilitar A você Colocar em prática Algo que Você tanto Quer Acho que até Um plano Que você Tinha Ou tem Né De vida Ou seja Na vida Amorosa Familiar Trabalho Mas Que você Não tinha Certezas Ou você Não tinha Respaldo Mas agora Com essa iluminação Que chega Você agora Você vai Tá E a espiritualidade Também mostra Aqui que alguns Aqui são muito Ansiosos Porque Querem as coisas De uma forma De uma forma Mais imediatista E fala Que olha Às vezes A gente olha O sucesso De alguém A gente não sabe Que aquela pessoa Passou Para Comprar Aquele sucesso Acontecer Quantas raladas De joelho Quantas topadas Quanta cabeça De dedo For arrancada Não sabe Porque só vê As fotos Só vê lá O sucesso Então A espiritualidade Está falando Aqui Não fique Olhando Para a vida Do outro E achando Que a sua É ruim Ou que você Está sendo Menosprezado Pela espiritualidade Negativo Negativo Aqui a espiritualidade Fala aqui O que você Está aguardando Vai chegar Mas é no momento Certo Porque o da pessoa Que você pode Estar se comparando Chegou no momento Dela Tá Então cada um Tem seu momento Mas eu falo aqui O que você Está esperando Vai chegar Mas é no seu momento Tá O que é seu Está certo O que é seu É seu Vai chegar Aqui Ah Momento é momento É no seu momento E o que é seu É seu Está aqui Ninguém vai te tirar Tá Saiba disso É como se tivesse Assim Já Carimbado Chancelado Pela espiritualidade Aquilo que você deseja Que você quer Você vai ter Mas não no tempo Que você quer Não seja Tão inmediatista E isso está acabando Muitos de vocês Por conta da ansiedade Percebem? Aqui também O que eu vejo É A espiritualidade Está pedindo aqui Para vocês Um pouco mais de atitude Né Coragem Atitude Para vocês Mostrar o seu valor Mostrar a tua força interior E alguns E alguns aqui Não estão conseguindo Ou estão engolindo Muito sapo Estão Dizendo amém Estão olhando Muito para baixo E fala aqui Ó Você tem que deixar Para trás Essa Essa posição Que você está De Deixarem De deixar Pessoas Pisarem em você Ou usarem você Né Adapte a sua vida Não sei Tanto filho da mãe Aqui Fazendo e acontecendo E você Tendo que fazer Cara de paisagem Dando a Uma palmatória Então a outra face Aqui a espiritualidade Está falando assim Não Está na hora aqui De você Mostrar que Epa Parou Parou De mostrar a sua força Porque você tem Essa força aqui Está na hora de atitude Duas cartas de atitude Aqui Pedindo muita atitude Muita atitude E aqui É Está falando sobre uma Sobre uma Vamos dizer assim Uma modificação Emocional Vamos dizer Uma cura emocional Que está chegando Para você Que já deveria ter chegado Há algum tempo Mas agora Ela está Está prevista Para chegar Para acontecer Olha o sol aqui Né As coisas mais claras A energia mais limpa Porque Você ganhando Essa consciência Aqui Sua ansiedade Já dá uma segurada A sua ansiedade Está Lascando com você Né E Lasca com você Mas é porque Muitos aqui Podem até Estar Permitindo Alguém Usar você Pisar você Sambar em cima De você E a espiritualidade Você vai precisar Reagir Porque eu vejo Uma pessoa forte Dentro de você Mas você não está Mostrando Você tem uma luz Interior Você tem força E só está Precisando Botar isso Para fora Tá E você já está Adiando isso Há muito tempo E isso faz parte Do seu processo De cura É você mostrar O seu valor Percebe O seu valor No sentido Assim Do seu potencial Do seu poder É frente a uma Asflação Ou frente a pessoas Fique comigo aqui Gratidão A quem já deixou O like aqui Para mim Né Vou pegar aqui O baralho cigano Para a gente Continuar Lembrando que O consumo De baralho cigano Que eu dou Tem muitas coisas De baralho cigano Aí O meu não é melhor Do que ninguém Não Não quero falar Isso nem Essa é a minha intenção Mas A minha intenção Aqui é dizer Para você Que eu vou Te ajudar A você Ganhar Até independência Financeira Com o curso Porque No módulo 3 Eu ajudo As pessoas Que se inscrevem Vem no curso Para fazer Atendimentos online Se não quiser aparecer Se não tiver Como Se instalar Ter um lugar Para atender As pessoas Né Tem canal no youtube Eu ensino Eu tenho alunos Com mais de 300 mil Inscritos Né Na verdade Hoje em dia Não é aluno É colega de trabalho Então bora aqui Então Você se inscrever No curso De baralho cigano Eu dou de graça O curso Do baralho Da vovô cigano Gente Duas cartas De corte Aqui Carajo Bora aqui Vamos tentar Entender Aqui O que é espiritualidade Opa Gente Tem uma novidade Aqui E comigo Até o final Que eu quero Contar uma novidade Aqui Tá mercadinho Tem vários Parangolés Aqui Para eu falar Para você Vamos aqui Aí eu dou de graça O curso Do baralho Da vovô cigano Então você Se matricule Em um curso O baralho Da vovô cigano É esse aqui O baralho cigano O baralho Da vovô cigano Os links Estão aí Na descrição Do vídeo Abaixo do vídeo Ou então Aí No site Para o express .com .br Pera aí Que eu vou pegar Agora o belinho Que eu quero Uma carta Aqui De belinho Pra gente Tentar entender Dessa Posição Aqui Da Jogada Central Tá Ok Isso aí Reclusão Ok Gente Aqui Fala Que definitivamente Aqui é você De cabeça Para baixo Sabe Essa situação Aqui Deve ser Aquela situação Que eu falei Que estão sambando Em cima De você Aqui você sai Definitivamente Desta situação Duas cartas De corte Aqui A foice Punhal Mostra Que você sai Definitivamente Dessa situação Aqui Que está Te colocando Te lascando Da silva sauro Né Então Saiba disso Essa situação Que você está Vivenciando Aqui Que ninguém merece Você está Você está Para sair Agora sim Não vai ser De uma forma Pacífica Não Não vai ser Paz e amor Não Não Você vai se impor Aqui eu estou vendo Você se impondo Né Porque o punhal É quando a gente se impõe Quando a gente mostra A nossa força É assim Quando a gente diz assim Pode vir quente Eu estou fervendo Né Então é isso O que eu quero Falar aqui Também Parar Gente Aqui tem uma pessoa Que ela Adora Te dar Conselhos Sobre sua vida Amorosa Mesmo que você Não esteja Com alguém Mas ela sabe De quem você gosta E você De repente Até conta Seus Conselhos Seus 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 Desejos Para ela Que a espiritualidade Fala assim Nunca mais Abra sua boca Para contar nada A esta pessoa Provavelmente É uma mulher Provavelmente Mas pode ser um homem Sim Pode ser um homem Sim Nunca mais Abra a boca Para dizer nada Sobre sua vida amorosa Se ela perguntar Ah Normal 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 é normal Tá Pronto Normal Abre assim Um leque Para a pessoa Pensar O que ela Quiser Aqui está Falando Olha Reclusão Trabalho Em casa Sete de ouros Aqui está Falando que Muitos de vocês Podem iniciar Um trabalho Dentro de casa O galo é trabalho Tá gente Quem faz curso de baralho Sigando comigo Sabe que galo Tem a ver Muito com questões Profissionais Trabalho Então aqui fala Pessoas que iniciaram Que estão trabalhando Já dentro de casa Se você ainda não está Ganhando o seu dinheiro Pode aguardar Porque Você vai começar A ganhar Tá Existe uma chance Uma energia grande Aqui Para muitos Aqui Começar A ganhar Esse dinheiro Aqui Tá Dentro da sua Própria casa Ou Até você montar Um negócio Ali Num puxadinho Na garagem Não sei o que Não sei o que É O que você vai fazer De lá dentro Da sua própria casa Ok Aqui Ou se pode ser Pela Pela internet Ou não Né Mas às vezes não Às vezes você Corta cabelo Faz barba Dentro de casa Bem Faz suas marmitas Fit Não sei Não sei o que Não Mas isso aqui Se você faz Dentro de casa Tem chance De ser sucesso Tá É Aqui Pela E Olha Aqui eu vejo Um homem Sendo roubado Ou assaltado Ou furtado Mas ele vai ficar Tudo bem com ele Esse homem pode ser você Se você for homem Estiver me vendo Se você for mulher Esse homem está ligado A você Tá Mas vai ficar Tudo bem com ele Ok É Ele é uma pessoa boa Esse homem É uma pessoa muito boa Então Acho que até o Orelho Pelo fato Ele ser uma pessoa boa Nada vai acontecer Com ele Ok Isso aqui Estão pedindo Para avisar também Olha gente Quem está grávida Aqui Pode ser que o bebê Você tem uma Contrariedade Aqui Tem uma Contrariedade Aqui E o bebê Queira vir mais cedo Tá E o bebê Queira vir mais cedo Mas o bebê Nasce bem Vai ficar tudo bem Tá Vai ficar tudo bem Não se preocupe não Mas se você estiver grávida Toma cuidado Para não ter Contrariedade Quem não está grávida Quem não engravidou Ninguém Quem não pode engravidar Também Às vezes tem Filhos Que podem Tanto engravidar Pessoas Quanto engravidar Existe aqui Chance De gravidez E existe chance Aqui De Inclusive Ficar em dúvida Em relação À paternidade Tá Dessa criança Mais lá na frente É o que Martina É isso mesmo É Existe dúvida Aqui Com relação À paternidade Dessa criança Aqui É Mandaram já avisar Então aí Meu filho Crie aí Suas pulgas Atrás da orelha E vá atrás Entendeu comigo não E se não sair A cara do pai É Pra você investigar Aí Ok É isso Então gratidão A todos vocês Deixe seu joinha aí Não esqueça De marcar Seu mapa Numerológico Cabalístico Que eu faço O mapa Através Da Da cabala judaica Né E ainda faço Alteração Da sua assinatura E do seu nome Social Também Como já foi comprovado Que é importante Sua assinatura Pra sua autoconfiança E pra outras Cossitas Mas Gratidão A todos vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau